Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo de Roblox para vocês E dessa vez é família de Carnotauro e eu estou aqui com o Kask e com o Guto E aí meus grandes, aqui quem fala é o Kask E aí quem fala é o Guto Bom pessoal, ambos tem canal, então eu vou deixar aqui na descrição e também nos comentários Passem lá no canal do Guto e do Kask, beleza? E deixem lá o seu inscrito, ok? Vamos seguir aqui, vamos tentar caçar aquela manada de Edmontossauro que está no meio do pântano aqui Tinha visto uns filhotes para lá Tem filhotes para lá? Tem filhotes Eu tinha visto mais cedo, tem filhotes lá sim, acho que tem uns dois por ali Ah, beleza então, tem que cuidar aquele T-Rex ali, cuidado Na direita Não, está de boa, está de boa Ih, olha lá, tem um Karkon ali também Tem um Karkon aqui, olha Tem outro ali atrás, olha, correndo Vamos tentar recrutar Recruta, recruta Eu estou mais, melhor Vamos lá, vamos tentar caçar os Edmontossauro, então Deixar aquele T-Rex Eu nem sei quem são vocês, mas Eu sou o que está lá na frente aqui, olha Olha, eu sou o que está com o corpo sangrando Opa, tem um Edmontossauro aqui, de bobeira Tem um dentro do bobeira aqui Ah, pega Bora, bora, bora pegar ele Mas pera aí, cuidado para a gente não se acertar Eita, eita Peguei ele Nossa, quase quebrei a perna Cuidado Ih, aqui é ruim para caçar porque Caramba, estamos falando muito louco A gente fica pulando Pula, vou pegar ele Não, 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 a gente se bateu Quase Não, quase Nossa Rápido, rápido, vai aí Ele está paradão aqui Aproveitar, né? Morre, morre Garrei na árvore, garrei na árvore Agora vai, chegou os outros Karkons aqui para finalizar ele É, agora eles se juntaram ali Não, já era Se eu fosse esse Karkon, eu já começaria a rezar já, velho Ele desistiu, ele largou o mal Oh Não, ele foi abduzido Foi abduzido Foi abduzido O cara sumiu Ah, esses ETs, os malditos ETs Oh, você está caçando outro aqui, vem O pessoal já vai caçar outro Cuidado, cuidado Tem um filhote ali Tem um filhote aqui Quer pegar o filhote ou ele? Vamos pegar o filhote, é mais fácil É, mas é mais fácil, mas tem menos carne Tem menos carne Tenta pegar o Ed muito grandão, que já está ferido Cuidado, meu Deus, cuidado Deixa os filhotinhos Cuidado aí Corre, corre Opa, opa Estou dando a volta Tem um Karkon que já está atacando ele ali Tá, pega o ferido, deixa a família livre Deixa a família livre Pega o ferido Ah, quase, quase acertei ele Aí, mordi Opa, tem um aqui Ah, tem um aqui caído Vamos pegar Aqui, tem uma comida aqui Caraca Ih, eles estão indo para cima Mas não estão deixando a gente comer Cuidado Nossa Nossa, o mapa aqui é muito alto Ai, meu Deus, quase foquinha, quase que eu fui Nossa, um Karkon já foi Já? Já Ah, ele está me encurralando Eles estão prendendo a gente Ih, tem um T-Rex aqui Vocês estão perto ali daquela montanha? Eu estou perto do T-Rex Ah, ele está me seguindo Ele está me seguindo Ah, ele vai me pegar Eu estou tentando pegar ele Vou pegar, pega, pega Calma, calma Deixa ele, deixa ele Deixa ele, só afasta, só afasta E volta Só afasta e corre Afasta e corre Tem um filhotinho aqui, ó Ih, ih, ih Volta, tem um filhotinho Não ataca o filhotinho Tem um filhotinho aqui Ah, estou vendo Pequeninho Ah Ai, não Ah, ele quebrou minha perna Nossa Ah, ele quebrou minha perna Eu vou morrer Não, Guto, não Não, Guto Ah, meu Deus Não Ah, não, não Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Não Eu vou morrer Eu vou morder Vou morder, estou mordendo Estou mordendo, estou mordendo Isso Deixa para mim, deixa para mim Ah, ele não deu sangramento Peguei um ponto fraco dele Peguei um ponto fraco dele Ai, 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 ai Deixa para mim, deixa para mim Edmontou, olha aqui Calma aí que eu estou pegando ele aqui Caraca Cuida, vocês vão se morder Ah, me morderam Eu falei Me desculpe Aí, ó Fiz ele correr Vou fugir Foge, foge Oh, tem um Edmontou morto aqui Sim, é um filhote Aqui, ó Nossa Fica escondido, deita aí Mano, chegou um Rex para brincar Chegou um Rex, ó Não dá para deitar É bugado, não tem animação Não, não, não Ele está vindo Ah, tá Ele está preocupado com o Rex Ele não está mais preocupado com a gente Vem aqui proteger o Ca... É um filhote É um filhote O Rex, volta aqui Vem proteger o Guto Aqui atrás Vem proteger ele Estou comendo aqui Vem aqui no cantinho Onde tem a carcaça do filhote De Edmontou Cheguei, cheguei, cheguei Onde tu está? Aí Ah, eu estou vendo vocês aí Com minha frente Ah, eu já estou fudendo comida Já Beleza Oi, Edmontou Oi, Edmontou Oi, Edmontou Oi, Edmontou Oi, Edmontou Ah, não Ele vai vir em mim Ah, por que ele está vindo? Ah, velho Ah, não Ah, agora minha perna nunca vai se recuperar assim Recupera Calma Recupera Recupera assim Recupera Calma, não fica mordendo junto comigo Cask, deixa pra mim Ai, meu Deus Deixa pra mim Senão tu vai me acertar Tá vindo o outro Pega ele, pega o outro então Eu vou morrer Tá Vamos sair daqui, está muito perigoso Vamos sair daqui Vaza, vaza Se tu que está com a perna quebrada, vaza Beleza Vamos vazar, vamos vazar Só que alguém me acertou Eu estou com 5% de sangramento Vamos vazar, vamos vazar Vai saindo Sai vazado, sai vazado Que nem Paula Sai vazado Sai vazado Eu vou ficar aqui atrás pra... Aqui ó, fica bem aqui ó Fica bem aqui onde eu estou Vem, aqui ó Tá, peraí Bem aqui atrás dessa pedra 98 de vida Deita, deita Tu vai me morrer de sangramento Deita Deita, deita Ih, rapaz Deita, deita Aí galera, eu já apertei o botão pra deitar Beleza Eu acho que é meu fim Não, tranquilo, fica aí Aí ó, o Edmont caiu O Edmont já era Ah, o filhotinho, coitado O filhotinho também 72 de vida Acabou o meu sangramento Boa Boa São sobreviventes Ó, o T-Rex vindo Oi Cuidado Ih, o T-Rex pegou Pegou Posso te dar um beijinho? Não, vai me morder Ah, o T-Rex agora... Ah, o T-Rex Ah, o T-Rex tá roubando as carcaças Vamos ficar afastados A gente perdeu um dos carnos, né? Sim, a gente perdeu Ah, mas ele não era nosso Então tudo bem Vamos sair daqui Peraí Peraí Não, primeiro recupera a vida É, deita aí Recupera a vida Eu vou aproveitar e tomar água Vamos tomar Também, mano, meu Deus Agora que eu vi eu tô com 19 Cara, a câmera do... Os controles do Roblox são bem diferentes, né, mano? Tipo, eu tô acostumado a jogar como no The Isle Aí eu tentei pra um lado Só que o bicho para, tá ligado? Sim, sim, é diferente mesmo Mano, quase que foi levado duas vezes Tem que se adaptar E tem um brother chamado Tapioca Vamos pegar ele É um alimento, não é? Um abraço aí pro Tapioca 18, ô Ô, o cara mandou aqui, ô Cara, tava uma família The Edge ali Foi dizimada pelo T-Rex Ô, a gente morreu todo mundo O Rex tá do lado do Edmonton Ele tá sentado tipo... É que esse aí, eu tô vendo aqui, ó Eu acho que ele tipo... Ah, eu já eliminei metade da família Vou deixar isso aqui de boa Tipo, pet, tá ligado? Ah, velho, coitadinho aqui do bicho Olha o jeito, velho Ah, não é triste Não é triste isso Olha isso aqui Não, mano, ele morreu dormindo, velho Morreu dormindo Ah, cara, ele é triste Para de atacar ele Ah, não é Toma Desapareceu ali Morreu Caraca, sumiu Outro carne É, agora a gente tá só em 4 Tinha 5 antes Eu tenho que comer Eu tô com muita fome, cê é louco Ficou meio que em pé aqui de boa Recuperando Do lado O T-Rex tá comendo carne lá agora Isso aí, leso Opa Rei do PVP Quanto que tá aí tua vida? A vida de vocês, como é que tá? A minha tá 572 A minha tá full Beleza, a minha tá full também É, só eu mesmo que tenho chance de morrer Posso te finalizar, brother? Não Deixa eu comer aqui Se alimentar Ah, moleque, agora sim Full de comida Caraca, tem uma família Só tenho que beber água Eu também É só Tomar água no chão aqui mesmo É O bom é que a grama aqui é bem alta, né? É Vamos sair daqui Vamos explorar outro lugar agora A gente já fez o que tinha que fazer aqui Se alimentar Firmeza Bora, vamos trotando Tem trote, né? Tem, a Z Vamos lá Família Carnotauro Migrando É Nômade Menos o Guto Porque o Guto tá lá atrás Não, tô aqui Tá com a perna quebrada? Não, não Aqui, ó Do seu lado aqui, ó Com o corpo aqui, ó Sangrando Ó o T-Rack Caraca, bem na hora que a gente saiu O T-Rack chegou lá E foi atacar o outro Carnotauro Coitado Já era Ok, né? Tem um Ed ali Não, a gente tá full com medo Não precisamos caçar Vou deixar ele de boa Ele tá com filhote Vamos mandar um pra ele Eita Não significa muita coisa, mas Brotou o Ed aqui Brotou o Ed É aquele mesmo que a gente tava caçando Ele voltou Ele voltou pra terra Ah é, pode crer, né? Aquele que a gente tava atacando Ele disse que foi abduzido Desabduziram ele A verdade A verdade é que ele voltou pra nave dele Pra coletar o Ele é um alienígena Ele é um alienígena Disfarçado Edmundo Hammond Ele vai criar um Jurassic Park Lá em Marte Olha ali Tem T-Racks ali Caraca, tem três Aonde? Aqui na frente Na frente? E caraca, pode crer São três Racks O que o Bait tá fazendo? Acho que o Bait Não, ele tá me atacando Você atacou? Ele me atacou Cuidado Nossa, corre, corre Corre, corre Corre que o T-Racks Corre, o T-Racks tá vindo Corre Corre pra cá Corre pra cá Não, já era pro Guto Nada, nada Quebrou a perna Não, quebrou a perna Nada Olha lá o Quetsu voando Que que é aquilo? Vocês não viram que eu vi Sério Depois vocês vão ver Sério O Quetsu Ele tipo voou pra cima E não tava voando Ele tava tipo Como se tivesse parado Ele voou pra cima E caiu de novo Acho que ele faleceu Faleceu Claro Menos um pra conta É Caindo de cara Já tá batendo um pouquinho a fome Já tá? Ah, ele fez um ninho, velho Mas eu tô com fome É, eu tô com fome um pouquinho Ô, ele tá vindo pra cima Corre Que isso? Tá nervoso, tá nervoso Pera aí Ele me quer, ele me quer Oxi Calma Eu tô girando com ele Calma Cuidado Pera aí, eu vou dar espaço Dá espaço Isso, boa, boa Beleza, vai Vamos tentar acercar ele Vai, vai, vai Ele tá tentando me pegar Ele quebrou minha perna É sério Ele nem chegou perto de mim Pera aí, pera aí Desvia a atenção dele ali Por favor Que eu tô indo pro mato Beleza, beleza Eu tô conseguindo acertar ele aqui Tá, ele não me viu Vai, Caste Valeu Ok, beleza Ele tá aqui Já tô no mato Já tô no mato Escondido Tô observando a luta Pera aí, pera aí Ele tá sangrando Calma Relaxa Nossa Quase Tô aqui de boa Beleza, recupera aí Tô recuperando Tô vendo aqui, ó Quero presenciar a luta Deu aqui Tá sendo meio que um ataque coordenado Boa Tô vendo Eu não posso ir porque ele quebrou minha perna Não sei como Tava bem longe dele Acho que deu lag Demora muito tempo pra recuperar? Eu acho que ele quebrou minha Ah, um tempinho Nossa, agora só tá eu Nossa, ele quebrou minha Não, relaxa, tô contigo Ih, rapaz Pera aí, pera aí Galera Vou ir com a perna quebrada também Tem certeza? Eu consegui pegar aquele Ah, então fica aí mordendo Fica aí mordendo Boa, garoto Por que que ele veio pra cima de nós? A gente, tipo Nem Nem sabia se ia ou não Protegeu o ninho Ele 1.300 de vida Tem que matar ele 900 de vida 500 de vida Nossa Guta, que te odeio 100 de vida Morri Nossa, morreu Ah, não Isso aqui já era Oh, tá vindo o Acro Cuidado, o Acro Nossa Sai daí, Cask A gente matou ele Beleza Edmundo morreu Tchau, Cask Aí, ó Boa, galera Oh, se para que ele Edmundo encarnou No Acro, velho Tão rápido Vocês acreditam Espiritismo Não? Olhem pra esse Acro Essa piadinha Vou deitar agora Apertei R aqui Deitei Mas não tem animação Bom, a gente vai Pronto por aqui, né Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço Tudo de bom Não esqueça de passar Nos canais aí Do Cask E do Guto Que vai estar na descrição Beleza Então é isso Não esqueça de ativar o sininho Principalmente porque ajuda O canal a crescer ainda mais Então é isso Muito obrigado Até mais E tchau